No ar, aqui e agora, estava com saudade do trem bala, ótimo, treino, é para ter, quem gosta do trem bala, evidentemente, quem não gosta, assiste, não gosta, odeia, etc, etc, Mas está aqui no trem bala, mas está por uma razão muito simples, sabe qual é? É que aqui, a gente diz a verdade, der no que der, doa a quem doer, é ou não é? Este é o lema do trem bala, 5, 5, 5, 5, essa marca aqui, esse número, já se tornou outra marca registrada do trem bala, 5, por quê? Porque aqui é o canal 5, é mais fácil você dizer 5, e meu amigo Tadeu tem razão, do que dizer TVC você aqui, é só uma ladainha, né? Mas se você juntar as 5 palavras, todas elas darão 5, então é 5. E aqui, Rádio Povo CBN, AM 10, 10, 5, mais 5, mais 5, que eu tenho 35. Olha aí como 5 me persegue, e tem um 5, cabalístico também, é um dia 5 de dezembro, esta data é cabalística para mim também, mas vamos lá, o que interessa ao futebol, a mão e a a mão do futebol, as mumunhas, os segredos do futebol, as assombrações do futebol, se aposta no certo, aí dá o duvidoso, se aposta no duvidoso, aí dá o certo, é na mão e na contra a mão. Querem ver? Sérgio Ponte, o língua de trapo do trem bala, se ará pela lógica, pela teoria, era para perder do Corinthians lá dentro, pela lógica e pela teoria. O Fortaleza aqui dentro, e um amigo meu, amigo não, porque ele não é amigo de ninguém, também não sou amigo de ninguém, mas sou amigo de Deus lá em cima, dizia que o time do Fluminense era um time cacareco, era uma barba de nané. fortaleza ganharia, ganharia de goleada, deitava e rolava, e aí dava uma subida vertiginosa. Fortaleza aqui dentro, para mais de 30 mil pagantes, perde para o Fluminense. Fluminense só os cacos, Sérgio Ponte, ganha o jogo 40 minutos do segundo tempo. Pela tua ótica, essa contramão do futebol, lá e cá, representa o quê, Sérgio Ponte, no olho da verdade, Sérgio? Representa a instabilidade do Fortaleza e representa para o Ceará, para o Ceará, moral levantada. Trimpada ninguém de Santo Conceito, e eu me incluo nessa também, que eu não sou deixado de tirar minha cara, dou a cara, bufete, a tapa. Eu disse aqui, e continuo repetindo, que esse Fluminense é uma barba. Menino, para quem viu o Fluminense, o meu vídeo, de áudio, de grande jogador, de ver hoje, não dá para acreditar. Eu, o Paulo Henrique Branco, faz jogar até os 50 anos, tem bala. Ele entra e está a camisa limpa, 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 limpíssima. Tem um bom goleiro? Tem, tem um bom goleiro. Tem um zadeiro xerifão, um dilhão. E tem na frente um nenê, que se omite em determinado momento, e em determinado momento aparece. E um jovem que já foi vendido. Mais nada. Time atabalhoado, time fraco. Fortaleza teve a vitória nas mãos, e por que? Por incompetência, para não dizer que eu acho bonito esse nome, incompetência. Tucanaro, ruindade. Por ruindade, o Hélio Paulista, WP, tu perdeu esses dois gols, cara. Tem vários jogos difíceis, e todo jogo é difícil. Apareceu uma chance, mata. Aparece três chances, falta ele ter três chances em quatro minutos. Mata uma, não mata, vê o outro e morre depois. No final do jogo, morre. Esse é o quadro do jogo, é o desenho do jogo. Não precisava ter entrado com três volantes, e você entrou, Zé Ricardo, com medo, é? Aí no final do jogo, ele apelou para tudo que foi ponta. Botou Romarinho, botou Osvaldo, botou Edinho, tudo correndo pela faixa de campo. Mas só não tira o Hélio Paulista. E deu no que deu. Eu também disse que o Corinthians, não falei que era favorito, eu disse que o Corinthians era favorito. Quem de sã consciência, e imaginar que o Ceará arrancasse um empate vitorioso, espetacular, returbante. Quem de sã consciência? Agora aparece os donos da verdade. Eu acreditava, eu acreditava uma ova. Ninguém acreditava. Mesmo porque aquele gol feito, belíssimo, maravilhoso, está encantando o mundo inteiro, vai viver mais 60 anos, 100 anos, não vai fazer outro. O Leandro Carvalho não vai fazer outro. O Ceará jogou o segundo tempo extraordinário. Por que não joga o tempo todo assim? No segundo tempo, não vem me dizer a história, o fulano. Ah, o Corinthians ficou atrás, o Corinthians resolveu não jogar. Não jogou, não. O Ceará não deixou o Corinthians jogar. E aí apareceu o futebol luminoso, espetacular, e quem sabe o que faz com a bola? Tiago Galhar, que teve nos pés dele a chance de fazer 3x2, e a bola passou raspando a trave. Ele apareceu, o Ceará cresceu, e se demora mais 5 minutos, trembala, o Corigão perdeu em casa. Passa diante, eu já falei hoje. Muito bem. A leitura do Sérgio Fonte. Você concorda? Discorda. Bate de frente. Assina embaixo. E a leitura do Renilson Souza de volta ao trembala. Eu pergunto, Renilson, essa mão e contramão do futebol é que faz um encanto do futebol. Vem acolá, vai perder. Aqui vai ganhar de goleada. Lá é para perder. E aqui ganha de goleada. Lá tem um empate com o sabor de vitória. E aqui perde para um time que é um cacareco só. Por qual ótica você vê tudo isso, Renilson? Por isso que o futebol é encantador. Por isso que o futebol é maravilhoso. O futebol não tem lógica. Vou começar pelo jogo do Corinthians e eu acreditava que o Ceará conseguiria um bom resultado por dois motivos. Primeiro, ano passado o Ceará jogou pela Série A e empatou com o Corinthians lá no Itaquerão por 1x1. Este ano o Ceará jogou pela Copa do Brasil com o Corinthians lá no Itaquerão. Não perdeu. Ganhou por 1x0 o gol de Roger. E não perdeu de novo. E empatou com o time do Corinthians com um belo gol do Leandro Carvalho. Um gol olímpico. O Ceará no segundo tempo só melhorou porque o treinador Enderson Moreira mexeu no time. Tirou o Ricardinho, que muita gente gosta dele. Eu não gosto dele como titular. Colocou o William Oliveira. Deu mais consistência no setor de meio campo. Botou o Bachola, que se não fez uma grande parte, melhorou um pouco lá o lado esquerdo. E colocou o Leandro Carvalho, que fez o gol do empate. Então, no segundo tempo, o Ceará foi outro time totalmente diferente. Aí eu vou voltar para Fortaleza, para a Arena Castelão. Fortaleza criou as maiores oportunidades. Teve o maior posse de bola. Mandou no jogo. Mas Fortaleza estava enfrentando, era o Fluminense. Só as camisas, mas é um time tradicional. É um time grande. Com um time grande não se brinca. Fortaleza teve a oportunidade e não matou. O Fluminense precisou de uma oportunidade para matar o jogo e sair com uma vitória da Arena Castelão. Passa adiante. Muito bem. A leitura de cada um. A leitura do Sérgio, a leitura do Renilson. Mexe para cá, mexe para lá. Bachola, oh, Bachola. Bachola fez toda a diferença. Olha o Bachola aí, gente. E aqui, uma jogada do Fluminense, gol. Fortaleza perdeu não sei quantas chances. Aliás, só eles viram, né? Porque essa bola não entra. Não entra por ruindade. Ou porque o goleiro de lá é muito bom. Enfim, mil fatores sem fim. Inexplicáveis no futebol. É o chamado imponderável do futebol, aquele que fica escondido no sótão do futebol. Ou seja, lá em cima, de repente ele aparece crau. Vamos ver. Bala, trebala. Você ouviu atentamente duas leituras. Ouvi. Tá bom? Uma dentro da loja, o outro recordar é viver. E eu ontem sonhei, infelizmente, com você. Tá bom? Porque ano passado e no ano anterior, e que no ano não sei o quê, o Ceará não perde do Corinthians lá dentro há três jogos. Duas leituras quase coincidentes. E a tua leitura, homem? Trebala. Ceará saiu daqui derrotado. É mentira, fanático? É não. Saiu derrotado o Ceará daqui pra lá. Primeiro tempo só deu o puringão. Mas o segundo tempo foi um apagão. Foi um apagão. O Ceará resolveu ir. Foi lá, inclusive com direito, é um golaço contra. Ô, lateral, que golaço. De cabeça aí, mandou pro fundo do baú. Ah, meu Deus do céu. Ninguém esperava. O empate lá. Calou. O Itaquerão. Não quer que chame Itaquerão, não, viu? É a arena do Corinthians, trebala. É a arena do... Calou. Calou a torcida do Coringão, meu irmão. Tudo bem. Aí fez aquele gol. Aquele gol. Pá. O único gol lá do Itaquerão. Quantos mil anos ele vai fazer o Tigual? Nunca. Acho que nunca mais vai fazer. Até daqui a 50 anos ele vai ser mais jogador de futebol. Nunca. Certo assim? Pronto. Aí foi o Pá. Aí foi. Dois a dois. Com sabor de vitória? Sim, com sabor de vitória. Tudo bem. Agora, o Fortaleza, hein? O Fortaleza perder em casa para o Fluminense, que até então estava quebrando a bola na competição, trebala. Olha, como é ruim o Fortaleza fazendo o dever de casa, hein? Simplesmente não faz. Foi. Aí eu concordo. O Fortaleza foi simplesmente incompetente. Passa adiante. Como diz a minha musa Bate Davis, apertem os cintos, vem aí muita turbulência. Parte trebala, parte trebalar, parte trebalar, parte trebalar, parte trebalar. E o Trimbara não para, 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 não para. Legenda por Sônia Ruberti